Precisa, né? Da acessibilidade na própria abertura. Na própria abertura. Várias ocorrências de prerrogativas nós atendemos e assim, acabava sendo uma série de dificuldades. Mas enfim, a ação efetiva foi essa, Marcia. Pensar numa solução, não simplesmente agir e provocar o judiciário para que ele faça. Precisamos ter uma solução. A casa é nossa. A casa é nossa, exato. E ainda, Marcia, veja, nós temos aqui a busca constante, né? Uma das colocações que eu trouxe para o nosso grupo em discussão, que é o crescimento contínuo. E o crescimento contínuo que é? É a potencialização dos projetos que deram certo, a atenção total àqueles projetos que precisam de ajustes, né? E nós temos ali discutido muito em grupo a respeito de uma coisa que vai ser um diferencial para a ordem dos advogados do Brasil Guarulhos. Nós vamos em busca da sede própria. É, necessita, né? Nós vamos em busca da sede própria. E isso está encaminhado, está andado. Porque, veja, Marcia, o que ocorreu em toda essa gestão que eu faço parte e que outros membros fazem parte, capitaneada pelo doutor Alexandre? Houve um crescimento, houve uma notoriedade, uma visibilidade sobre a ordem. Digo por quê? Hoje, na composição que nós alinhamos, nós vamos chapar um e apoiamos o Marcos da Costa. Por que o Marcos da Costa? Inclusive tem uma pergunta dessa. O que você acha da reeleição? Sim, sim. Aproveitando que você está entrando, o que você acha da reeleição? E por que o Marcos da Costa? Até porque a nossa gestão atual, na verdade, foi contra a reeleição dele. Foi oposição. Porque era contra a reeleição. Agora é trieleição. Foi oposição. Entretanto, a partir das nossas ações, despertou em Marcos da Costa algo que já tinha. Ou seja, talvez a forma com a qual nós trabalhamos, estabelecemos os diálogos, ampliou. E o Marcos da Costa nos apoiou muito. Veja que nós reformamos todas as salas da ordem. Não foi só passar uma tinta. Nós trocamos móveis, trocamos móveis, conseguimos fazer instalar a internet no prédio da Justiça Federal, que não funcionava bem. Reformamos todas as salas. E outras situações foram sendo feitas. Aquela situação de oposição, através do trabalho de toda a gestão, se tornou harmonicamente. É o que tem que ser. E desencadeou todo esse processo. Ou seja, o crescimento fez enxergarmos que o Marcos da Costa é o ideal. Fizemos ali. Veja, hoje Marcos da Costa vai ter se eleito na chapa 12 o acompanhamento de uma mulher, coisa inédita, aqui para Guarulhos, como secretária de junta de chapa. Então veja o poder que Guarulhos ganhou. Ganhamos mais dois. Mais um. Conselheiro, então eram quatro, passou a cinco. E veja Marcos da Costa, mas a nossa ação, veja, nós aderimos um bloco aqui ao Marcos da Costa, não foi só a B, ou a Guarulhos, todo o alto de EP. Mas essa coisa de o tempo todo continuar o mesmo, o mesmo, o mesmo. Pelo menos antes a gestão pensava diferente. Veja. O que você acha? É o que eu estou te dizendo. Para o futuro. O mesmo, você vai analisar a composição geral. Você tem um líder que está lá buscando a terceira eleição. Entretanto. É, a terceira. A terceira. Entretanto, houve uma oxigenação geral. Nós levamos alguém daqui de Guarulhos que vai estar lá. Conseguimos mais um conselheiro. Junto com o alto de ET, nós conseguimos mais dois conselheiros para o alto de ET. Então veja, nós somando nossa região toda, nós vamos ter oito conselheiros. Necessita, né? Me diz uma coisa. Além dos... Deixa eu só lembrar aqui a pergunta que foi feita a respeito do Misael. Ah, é. Ela perguntou sobre o Misael. O Misael, ele tem um procedimento no Conselho Seccional de São Paulo que foge a alçada do nosso conselho. Então o julgamento vai ser feita lá. No caso, teria que ser feita a pergunta para o Dr. Marcos Acosta. Exatamente. E também, Márcia, eu sei que o nosso tempo é rápido. Queria detalhar mais uma vez uma coisinha, aproveitando que a gente está aqui falando disso. A nossa chapa é a chapa 1. A chapa OAB, sempre atuante. A qual eu sou cabeça de chapa. Temos a doutora Ivani Tavares como vice-presidente. O doutor Rodrigo Prats como secretário-geral. A doutora Ana Paula como secretária adjunta. E ainda o doutor Abner Vidal como tesoureiro. E enfatizo novamente. O nosso grupo é um grupo unido, um grupo coeso. Inclusive, todos estão aqui hoje acompanhando a entrevista. Agradeço a presença de todos. E essa é a OAB que nós aplicamos. Uma OAB sempre atuante. Tem a ver com o que você está dizendo. Da manutenção, da constância. A chapa do Dr. Alexandre era uma OAB mais atuante. A nossa é uma OAB sempre atuante. E mudou só parte do slogan, né? Na verdade, a OAB tem que ser atuante. Ela tem que ser independente. Porque na minha visão, o que mais buscamos, na verdade, na nossa classe, é a independência. Porque como que a OAB consegue trabalhar com independência se ela tiver qualquer vínculo partidário? O que você falou é uma realidade. O advogado ou a advogada é candidato a alguma coisa, tem que pedir para sair. Tem que pedir. Ele não tem que ser convidado a sair. Ele tem que pedir para sair. Eu fui candidata e eu estava na comissão e eu pedi para sair para o Dr. Alexandre. E disse mais para ele. Na sua, não venha nem tirar fotografias aqui dentro. Porque isso não é legal. Então nós temos que tirar. Tirar. A OAB tem que ser independente. Eu peço a você, posso muito te respeito. Se você ganhar essa eleição, eu te peço que seja independente. Que é isso que nós precisamos. Posso te dizer, Márcia, tocando nesse ponto de independência, que a Comissão de Direitos e Prevogativas, ela agiu totalmente independente e isenta. Nunca recebi um recado, nunca recebi uma mensagem, nunca recebi um alerta para não fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Sempre foi feito tudo o que tinha que ser feito. Acertando 100%, muito provavelmente não. Mas tenha certeza, tudo foi feito com um objetivo único. Valorização da advocacia, que é um outro pilar que faz parte da nossa composição geral. Inclusive nós vamos ter que falar disso. Como você pode falar sobre suas propostas, caso seja eleito. Eu quero saber sobre as suas propostas. E por que você acredita que será a melhor escolha para presidir a nossa subsessão. Veja, Márcia, vejam todos. Como eu disse, essa questão eu já até coloquei para você. A ação, seja ela qual for, tem que sair e partir de um diálogo, conversa. Por que eu me coloco na condição de ser o líder desse grupo? Porque nós vamos agir efetivamente independentes e dialogar com todas as instituições. Fazer ser entendidos, entender a outra condição, não transigir com prerrogativas jamais. Prerrogativas é uma das coisas que mais importam para a advocacia. Respeitando todas as outras comissões, a comissão de direitos e prerrogativas é a porta de entrada do advogado valorizado. Você vai ser valorizado quando você tiver uma ferramenta de trabalho efetiva. E isso é, eu observo que durante três anos aconteceu. Nós somos respeitados hoje, Márcia. Nós chegamos em determinados locais e colocamos as situações, nós somos ouvidos. Nós também ouvimos. Você acha que mudou, essa gestão ela conseguiu mudar do que era antes? A gestão passada, você acha que ela... A gestão passada teve a sua parcela de participação, porque como... Mas essa gestão você acha que... Essa gestão se destacou... Fez valorizar mais. Se destacou, por quê? Porque aplicamos esses critérios que eu estou colocando para você. O diálogo, a manutenção, a constância, a ação efetiva. Ou seja, o nosso mote de campanha é a OAB sempre atuante. Por que sempre atuante? Porque sempre atenta, sempre ligada, incondicionalmente atenta a tudo que acontece. É, vamos... Se você for eleito, eu espero que você, inclusive, faça alguma coisa com relação a essa saúde nossa aqui de Guarulhos. Faça esse diálogo, como você disse, com a mão firme, com a mão forte, com essa secretaria que nós temos hoje da saúde. Mas colocando sua mão firme, olha, a OAB não vai negociar a saúde aqui. A OAB vai ser firme. Eu espero isso de você. E te conheço. Sei que se você ganhar essa eleição, você poderá fazer. Então, eu te peço que faça. E assim, Márcia, importante, porque, como eu disse, durante a gestão, eu fui participar da diretoria adjunta. E o que a gente fez?